E aí, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 dicas que você não pode cometer na sessão de bronzeamento. Então, vamos lá! Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Feitosa, proprietária do Feitosa Bronze, e hoje eu quero dar 10 dicas pra vocês do que não cometer na sessão de bronzeamento. Mas antes disso, meninas, clique aqui no botãozinho e se inscreva no meu canal, que eu vou estar gravando um vídeo diário pra vocês. Então, bora lá! Meninas, passar protetor solar nas clientes. Meninas, não esqueça de passar o protetor solar, porque o sol é muito intenso, vai acabar queimando a pele da cliente. Então, você vai passar o protetor solar em tudo, na orelha, no corpo inteiro da cliente. Aí, se for uma pele mais negra, uma pele tipo 5, tipo 6, aí você pode estar passando protetor só nas áreas aqui em cima do ombro, nas mãos, nos pés. Agora, as outras peles, passa protetor todinho no corpo. Não esqueça disso, tá, meninas? Então, vamos agora pra segunda dica. Segunda dica, meninas, é não deixar a cliente muito tempo ao sol, entendeu? Tem os protocolos dos horários certinhos pra cada tipo de pele. Então, o legal é seguir a risca. Não deixar, ah, eu vou deixar ela um pouquinho porque ela é minha amiga. Meninas, não façam isso. A pele da cliente vai ficar vermelha, vai descramar e vai ficar com bolha. Então, deixa certinho o tempo de pele pra cada pele. Não esqueça disso. E vamos também pra terceira dica. Não manchar a pele da sua cliente. Aquilo que eu falei pra vocês, os fixador de marquinha, meninas. Vai passar o fixador de marquinha? Eu tenho um vídeo aqui, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra vocês estarem vendo como que passa o fixador de marquinha, meninas. Vocês vão passar o fixador de marquinha ou vocês vão espalhar bem. O fixador tem que sumir, tá? Se não mancha a pele da cliente, fica muito feio. Daí, acaba sendo decepcionante pra cliente. Então, não cometa isso. Vai passar o fixador de marquinha? Espalhem bem. Quarta dica, meninas. Não esquecer de dar água pra cliente. O sol, ele desidrata, meninas. Sempre tá oferecendo água. Dá um suquinho, uma água. Porque tem que hidratar a cliente. Porque o sol resseca muito e vai acabar prejudicando no bronzeamento. Então, sempre pergunta. Quer uma aguinha? E pede pra ela trazer uma garrafinha pra você tá repondo a água pra ela. E também, assim, água geladinha, um suquinho. Vai bem, tá bom? Não esquecer de hidratar a sua cliente. Quinta dica, meninas. A quinta dica é sobre as fitas de bronzeamento. Nath, pode usar qualquer fita? Aquelas fitas isolantes pra fazer bronzeamento? Não, meninas. Não use. Tem as fitas já, que elas são próprias pra bronzeamento, que não dá alergia. Tá? Então, não pode usar qualquer fita. E eu, feitosa bronze, não uso fita preta. A não ser no bronze gelado. Eu não gosto de usar fita preta, porque a fita preta esquenta muito. Mas já vi outras bronzeadoras usarem. Mas é cada uma trabalha de uma forma. Eu não gosto de usar e não aconselho usar fita preta. Eu uso fita colorida. Tudo colorido. E não esquecer, meninas, de, assim, fita, só se for pra bronzeamento. Essas fitas aí, que vêm de material, casa de material de construção, não usa. Tá? Ela é pra enrolar fio. Não é pra fazer bronzeamento. Beleza? Sexta dica, meninas. Não usar produtos caseiros. Meninas, já tem os produtos certos, com certificação da Anvisa. Não há necessidade, ah, mas eu vim lá no YouTube, assim, se não, não há... Não faça isso, menina. Você vai acabar manchando a pele da sua cliente. Ou, via das dúvidas, criar bolha. Entendeu? Porque você vai ter que ter um certificado. Usa os produtos que são certificados pela Anvisa. Que são dermatologicamente testados. Entendeu? Não usa qualquer porcaria no corpo da sua cliente. Ah, mas eu fiz umas misturinhas, assim, com... Não faça isso. Não perca seu tempo fazendo isso, porque você vai acabar se queimando e queimando o seu espaço. Então, usa os produtos legalizados. Nada de coisa caseira, que amiga ensinou, que terceira ensinou. Não. Usa coisa que seja certificada pela Anvisa e que tenha como te dar um respaldo depois. Tá bom, meninas? Não usar produtos caseiros. Vamos lá pra... Sétima dica. Meninas, não montar biquíni errado. Meninas, faça o curso. Ó, batalha, 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 batalha. Vai lá, monta biquíni, pega manequim, monta na amiga. Não faça isso, fazer o biquíni torto na cliente. Além da cliente ficar muito triste, o design ficar horroroso e a cliente vai demorar pra sair a marquinha, meninas. Então, vai lá, treina bastante. Não sabe fazer, compra os biquínis prontos pra montar. Entendeu? Então, monta os biquínis certinho, bonitinho, porque toda mulher merece ficar bonita, ficar com um design agradável, um design que vai valorizar a sua beleza. Então, meninas, não monte qualquer coisa. Ah, eu aprendi ontem, já começa a fazer. Não. Vai lá, se especializa, faça um curso, monta bastante, pratica bastante, porque daí fica perfeito. Porque não vai querer que suas clientes saiam daqui com os biquínis todos tortos, né, meninas? Então, essa é a sétima dica. A oitava dica, meninas, não colocar a proteção na cliente, no seio e nem aqui embaixo, na parte íntima. Menina, tem que colocar os seios, eles são mucosa. Vocês já colocaram alguma coisa colante no seio? Dói pra caramba, ainda mais aquelas mulheres que são mais sensíveis. Procure, menina, sempre colocar. Nem que seja um TNTzinho, nos vídeos anteriores eu ensinei a colocar protetor diário também, ele dá uma segurança. Então, não esquecer, porque você vai tirar isso da cliente sem a proteção, parece com uma depilação. Elas até brincam. Ah, eu fui em tal lugar, eu fui tentar tirar, parece que você tá fazendo uma depilação. É muito desconfortante. Desconfortável pra cliente. Então, vai lá, coloca um protetorzinho dos seios, se não tem pra colocar o protetor diário, coloca o TNT aqui também nessa parte, que vai funcionar super também, tá bom? Não deixa a cliente lá de qualquer jeito, vou montar biquinha assim, não. Tem todos os cuidados certinhos, meninas. Não esquecer disso. É fundamental. Nona dica, meninas. Não esquecer de pedir pra cliente tomar café. Não pode tomar sol de estômago vazio, meninas. O sol, ele é muito intenso. A pessoa vai passar mal, vai cair a pressão dela. Então, sempre quando a cliente estiver vindo, ou um dia anterior, olha, tem que tomar café, não passar nada no corpo, passar óleo, não. Tome um café bem reforçado e venha. E aquela constância que eu falei de tomar água também. E não esquecer de pedir pra cliente tomar café, porque se vir sem tomar café, a cliente vai passar mal, vai desmaiar. Entendeu? Então, sempre pedir pra cliente tomar um café bem reforçado. Décima dica, meninas. E a última, que seria o quê, meninas? A cliente tá lá no sol, ela tá derretendo. Jogar água, meninas. Tem aquele esborrifador, tem o esguicho pra toda água nas clientes. Jogar água. Porque acontece, a água, ela refresca o corpo e abaixa a temperatura. Então, sempre fazer isso. Tá tudo bem com você perguntar pra sua cliente, ter diálogo pra perguntar. É como você está, você tá bem? Ai, quer que eu jogo uma água no seu corpo? Por quê? Ela tá lá no sol, assim, uma hora. Aí, de repente, ela levanta. Cai uma pressão e o sol, ele é muito intenso. Então, é legal você sempre tá molhando a cliente com água gelada. Molha os pés, molha as mãos. Quando ela for sair da marketing, vem o último procedimento. Pega a molhela com esguicho pra baixar essa temperatura. Pra evitar problemas futuros. Então, essas foram as dicas que eu separei pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu fiz tudo com amor, muito carinho. E, assim, as dicas de ouro mesmo, que eu uso aqui no meu espaço, tô passando pra vocês. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu vou tá fazendo um vídeo semanalmente pra vocês. E beijão, ó. E beijão, ó.